Música Vem jogando o time do Santos Olha agora a posição é boa do Cleber Pereira Saiu o Felipe Penalidade máxima Penalidade máxima Marcou a arbitração do Spínola Bola na frente O torcedor do Santos se anima O Cleber Pereira estava em posição boa E o pênalti Arnaldo Pênalti ele toca na bola E o Felipe com o braço Toca na perna dele E aí pênalti Porque ele é tocado pelo Felipe E toma o cartão amarelo corretamente O duelo é Cleber Pereira contra Felipe O artilheiro contra o goleiro O goleiro menos vazado Do campeonato contra o artilheiro Partiu o Cleber Pereira Pé direito na bola Pro gol Cleber Pereira Do Santos Bateu firme no canto direito Felipe foi pro esquerdo Bola tem batida Bola pro fundo do gol O artilheiro experiente Sofreu o pênalti Pediu a bola Bateu E o Santos abre o placar do Pacaembu Isso era o time Isso era furar e foi pro gol Vem embora o time do Corinthians com O André André tocou pro Dentinho Dentinho dominou Rolou Boa bola pro André Chegou batendo Gol Gol André Santos Do Corinthians Ele tava jogando bem no campo de defesa Mas apareceu no ataque Esse é o corte do André Gol Gol A bola grande Bola do Dentinho André encheu o pé Pro fundo do gol Diminui a tensão corintiana Dá uma quebrada naquela empolgação santista André Santos Camisa 27 Três gols no Paulistão Tudo igual no Pacaembu Tchau Tchau